Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e você é a nossa convidada especial hoje para conversar com a gente sobre dietas ou... Não, não é assim que fala não, é uma pergunta. Desculpa, gente, deixa eu voltar de novo. O tema de hoje é dietas ou novos hábitos alimentares. E eu acho que você é a primeira a aprender aqui, porque para mim parece que tudo é a mesma coisa. Dieta ou novos hábitos alimentares, tudo igual. E você, mais uma vez, é quem faz o Espaço Feminino ser o que ele é. Então tem aí umas cadeiras livres, tem espaço no nosso sofá, junta a família, senta aí e vem conversar com a gente sobre isso. E para começar, eu queria chamar você para participar do nosso programa, é muito fácil. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv Nosso site é www.boasnovas.tv WhatsApp, se você prefere esse meio de comunicação, tem também, fica tranquilo. Código 21-981-51-0069 981-51-0069 Nós estamos no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Temos também um canal no YouTube. Se você gostou desse programa, gostaria de conhecer melhor a Boas Novas, o Espaço Feminino, entra lá, youtube.com.boasnovasoficial. Lá daqui a pouco você vai encontrar esse programa, os outros que a gente já fez, bem como toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Você não tem noção da importância que a sua participação tem para a gente. Mande seu comentário, mande sua sugestão de tema, de receita. Você manda aqui no Espaço Feminino e o seu valor mulher é inestimável para nós. E para conversar aqui comigo, eu tenho Natália Eudes, que é nutricionista clínica esportiva. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza, pelo convite. Mais uma vez, espero que nós possamos ajudar as amigas de casa a buscar mais saúde a partir dos alimentos. Eu acho que a gente está se tocando mais de uns tempos para cá, não é não? É, com certeza. Hoje as pessoas se interessam em buscar, saber e aprender mais sobre a função dos alimentos no nosso corpo, sobre essa questão que a gente vai falar hoje de comportamento alimentar. Também para conversar comigo, Isabela Vanellica, nutricionista, seja bem-vinda. Tudo bom, Tereza, muito obrigada. Boa tarde, agradeço o convite novamente. E vocês devem estar assistindo a gente, passa tanta gente aqui por esse sofá e aí vocês imaginam, ah, só passa e vai embora. Não, a gente vira amiga, tá, gente? Porque mulher, assim, conversa uma hora e já virou BFFs. A gente se segue, a gente se vê, quando vem de novo é a maior festa, todo mundo se abraça. Então, o clima que você tem aí em casa é o clima que nós estamos aqui. Você é mais do que convidada para participar com a gente. Na cozinha, eu tenho uma Falda Rodilhes, atriz e youtuber, é isso? Isso. Falei certinho. E hoje ela vai nos ensinar a fazer um bolo de alfa-roba. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Estou esperando aqui vocês na cozinha. É difícil? Não, é super fácil. Gente, adorei esse sotaque. Depois a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele, porque é super fácil. Falei tudo errado, mas valeu a intenção. Tudo bem. Na música, temos Esther Lima. Seja bem-vinda. Olá, Tereza, obrigada. Mais uma vez. Mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui. Já me sinto em casa. Você veio cantar, mas também está convidada para conversar com a gente, né? Ah, sim, claro. Afinal, que mulher não se preocupa, né? E eu preciso aprender mais sobre esse tema aí. Estou precisando. Inclusive, às vezes, até para a mulher entender aqui. Porque a gente tem o hábito de achar a mesma magra que está gorda, né? Então, vai ser uma coisa boa. Larguinha, né? Esther, esse CD Benézio, ele é um... É um filho. É um filho. Como é que está sendo aí divulgação e está trabalhando com esse CD? Está sendo muito bom, graças a Deus. Foi lançado em maio, né? Um projeto aí de dez anos que, esse ano, graças a Deus, Deus permitiu a gente gravar, produzir com o produtor Rogério de Castro. E a gente está indo nas igrejas. Graças a Deus, eu estou bem feliz. Bastantes convites. E é uma honra, assim. As canções são minhas, né? Então, você compartilhar a sua música com as outras pessoas e você ter aquele retorno das pessoas falarem, Poxa, Esther, a música tal falou tanto ao meu coração. Isso é... Nossa, é muito bom. Muito legal. Então, vamos ouvir essa voz abençoada, Esther Lima, na música Vai Passar. O que era barro, irou o bar, sua tempestade tornou-se em ovário. O que era cinza em festa se tornou, o choro acabou, o riso de criança, eu já posso ouvir. Eu já posso ouvir. O que era nuvem já passou, a floreza bruxou, o vento no campo sobrou, e a chuva caiu, e tudo ficou bem. As plantas cresceram, eu te falei, eu me lembro bem. 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 Quando o mal vai passar, Deus contigo está, Ele te protegerá. Você vai ver, Ele ama você e te guardará. Confia em Deus e nem o mal prevalecerá. Vai passar, vai passar, vai passar, lararala. Espera no Senhor, confia nele, que Ele é a salvação. Aqueles que semeiam com lágrimas, com tantos de alegria colherão. Todo mal vai passar, Deus contigo está, Ele te protegerá. Você vai ver, Ele ama você e te guardará. Confia em Deus e você vai poder cantar. Marcos, corrija em Deus e você vai poder cantar. Marcos, você vai poder cantar. Marcos, te Vai passar, vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Voltamos com o Espaço Feminino E se você ligou sua TV agora, estamos falando sobre dietas ou novos hábitos alimentares Eu tenho aqui já minhas amigas Natália, Isabela, Esté e Mafalda Ineditamente a nossa cozinheira Por favor, sabe tudo sobre alimentação saudável Vem sentar e conversar com a gente Bem-vinda também para o bate-papo Obrigada, é um prazer Eu acho que eu vou começar bem simples Qual é a diferença então entre dieta ou novos hábitos alimentares? A dieta é encarada como algo momentâneo Geralmente o indivíduo entra na dieta E ele espera fazer dois, três meses para alcançar o objetivo E voltar a se alimentar da forma que ele se alimentava antes Já os novos hábitos alimentares Eles são atitudes que a gente vai ter para o resto da nossa vida Então é mudar a qualidade da nossa alimentação Para que a gente consiga alcançar o objetivo de saúde, de peso, o que for De forma que não seja parada, né? Você vai continuar ela, certo? É, isso aí, com certeza Por que vocês acham que a gente ainda tem tanto medo dessa palavra dieta, né? As pessoas ficam meio assim, aterrorizadas Eu acho que quando você fala dieta, a pessoa já acha que vai passar fome, né? E é muito difícil para algumas pessoas pegar um papel e seguir aquilo todo dia, né? Porque num dia você tem mais fome, no outro você tem menos Vontade de comer uma coisa, né? É, tipo, ah, não posso comer chocolate Gente, só te apetece chocolate, né? Quando te falam, não pode nunca mais comer chocolate A coisa que você só pensa naquilo E acaba comendo pão, leite, não sei o que, fruta E come às vezes mais até do que se estivesse comendo um pouquinho de chocolate Então eu acho que é importante haver um pouco uma liberdade A pessoa não ter que seguir uma folha que fala No café da manhã é isso ou isso? É só sugestões, na verdade, né? É, a pessoa aprender a escolher melhor tudo, né? Assim, ah, vou entender o que me faz bem, o que não faz E tem pessoas que podem sim, glúten Outras não podem, lactose, outros... Sabe, a gente entra um pouco numas modas que agora não pode isso Agora isso é terrível, agora isso faz mal E as pessoas ficam um pouco perdidas, eu acho Eles botam a dieta como... A dieta, na verdade, algumas dietas, elas são estratégias nutricionais Que nós usamos no consultório Para aqueles pacientes que já estão fazendo a reeducação E precisam dar um start no metabolismo Precisam ligar aquele metabolismo para conseguir Alcançar o objetivo, uma perda de peso, por exemplo E aí a mídia leiga pega essa conduta, essa estratégia E forma uma dieta da moda Com a promessa de tantos quilos e... Isso, justamente Afinal de contas, emagrecer é fácil, né? É só a gente parar de comer e realmente não fazer mais nada Agora, depois, a saúde fica... Que é o que a dieta da moda esquece, da saúde Eu acho até então que a gente pode dizer que esse medo existe por causa dessas dietas Que são altamente restritivas Isso aí E aí a pessoa internaliza aquilo e não quer, né? Quer estar longe A palavra dieta, assim, para quem é leigo como eu, né? Você já pensa assim, vou parar de ter prazer na comida que eu vou comer Então acho que é isso que assusta, é isso que te faz adiar Não, depois eu começo, vou continuar só um pouquinho aqui para sentir prazer E depois eu começo uma dieta e não vou mais gostar daquilo que eu como Acho que é por isso que, para quem é leigo, assusta um pouquinho Mas eu acho que tem solução, né? É, tem um ponto interessante A palavra dieta é uma palavra que tem origem grega E ela significa estilo de vida Então, na verdade, assim, o que a gente vê é que as pessoas usam a palavra dieta de uma maneira errônea Porque, é, acho que os brasileiros assumiram essa ideia de dieta com o significado norte-americano Nos Estados Unidos, até pela maneira como a alimentação se instalou para os norte-americanos Eles entendem diet como restrição E, na verdade, não é, assim Se a gente busca o conceito original da palavra na Grécia A dieta, na verdade, é uma maneira da gente Eu falo que é uma humildade Quer dizer, o meu corpo não é autossuficiente Eu não posso ser arrogante de achar que eu não tenho que buscar os nutrientes das quais as minhas células precisam Então, eu acho que, assim, eu tento estimular com os pacientes essa humildade biológica Falar, olha, seu corpo não é autossuficiente Você não pode comer o que você quer Você precisa ter uma humildade de entender do que isso... Até pode, né? Mas as consequências vão chegar Sim, e entender que quando a gente busca atender as necessidades dos nossos tecidos, dos nossos órgãos O nosso corpo vai funcionar melhor Então, quer dizer, assim, é levar o paciente essa reflexão Não é melhor ter o bem-estar de um corpo que funciona bem A partir de escolhas inteligentes, escolhas mais saudáveis Acho que é muito mais leve do que, às vezes, as pessoas imaginam de restrição Eu vou passar fome Elas chegam no consultório achando que elas não vão comer mais nada, né? E quando você apresenta, por exemplo, um bolo ou uma torta Que não leva farinha ou que não vai levar margarina Eles acham que é ruim Mas quando eles fazem, eles provam Eles percebem que dá para se alimentar bem De uma forma saudável, né? Eles esquecem que nós somos feitos de nutrientes Eu acho interessante a gente falar Um pouco pegando o gancho do que a Mafalda falou A gente está numa era aí de muita informação Então vai a indústria e põe uma dieta E a gente, ela pega e se populariza Porque hoje qualquer coisa que você põe na internet Todo mundo compartilha, vira verdade absoluta E interessante é que a Mafalda falou Olha, de repente uma pessoa pode glúten Outra não pode Uma pessoa pode lactose, outra não pode E a gente acha que glúten e lactose são os vilões de todo mundo Então é isso que todo mundo tem que tirar E com isso todo mundo vai emagrecer Mas a importância dessa personalização do atendimento, né? Porque de repente essa restrição toda Não é o que te faz emagrecer É, com certeza, né? Até, às vezes assim, pacientes Eu atendo pacientes com esse caso Fazem restrições por conta própria E falam, olha Natália, não consegui o que eu imaginava E aí assim, você começa a introduzir E fala, olha, então vamos acrescentar o arroz com feijão no seu prato? Fala, não, mas eu vou engordar Fala, não Na verdade, assim, o feijão ele tem diversas substâncias Que ajudam a gente a se sentir saciado Então é positivo Então assim, a gente... A quantidade, né? É, assim, eu acho que é a coisa assim Do alimento e da sensação Quer dizer, então assim Se eu coloco mais salada crua Então assim, eu preciso perceber Que quando eu como salada crua no prato Eu vou mastigar mais os alimentos E eu começo a fazer essas reflexões com o paciente A gente fala, olha, quando você mastiga melhor os alimentos Você leva mais tempo fazendo uma refeição Quando você termina, você não se sente melhor? Mais saciado? Se sente saciado por mais tempo? Então assim, a maneira como a gente vai se sentir depois da refeição Está relacionada com o que a gente colocou na refeição Então isso é importante Gordura A gordura ajuda a gente a se sentir saciado Então assim, nem toda gordura é ruim Pelo contrário A gente precisa comer o mínimo de gordura por dia E aí assim, perceber também Falar, poxa, se eu coloco um abacate Fazendo um molhinho ali na minha salada E eu vou sentir que aquela gordura boa do abacate Vai me deixar saciado por mais tempo Gordura com saúde É, com certeza Viu né mulher? Viu que o negócio dá pra ser bom Tem solução E falando um pouco dessas tortas e essas saudáveis A Mafalda é isso que ela faz, né? Ela ensina pessoas a comer bem e saudável, é isso? Na verdade, eu tenho um canal do YouTube E eu decidi também fazer algumas receitas Mas eu faço as receitas do que eu como Porque as pessoas olham pra mim e falam Ah, mas ela é magra, com certeza faz dieta Ah, mas com certeza não come bolo Ah, e eu falo, mostra assim O que eu como e o que eu gosto Coisas que eu criei Que eu fui, eu adoro cozinhar Assim, gosto muito na cozinha Levo minha filha junto Então, assim Eu acho que pode de tudo, sabe? Sinceramente É só você ter noção do que você tá comendo Você se conhecer Acho que é super importante, sabe? Porque quando você chega num consultório Numa consulta Você tem que falar A pessoa se conhece muito melhor Que qualquer médico que tá vendo a pessoa ali pela primeira vez Você tem que falar Olha, eu tenho esse problema Eu me separei Eu tô numa depressão Eu tô... Há muita coisa, sabe? Não é só comida Não é só o que botamos no prato Legal, muito legal Mas sim você Entender que você é um todo Então, se você não tá bem Também nada funciona bem, sabe? Tem pessoas que quase não comem E não emagrecem Então, é um pouquinho assim Eu acho que é bem, né? Profundo e É um tema, assim, bem extenso, né? Só que cozinhar é muito bom E eu mando muitas pessoas pra cozinhar Vai cozinhar, se diverte, aprende a cozinhar A melhorar, a levantar, a alegrar, a distrair Até associar Eu, por exemplo, cozinho Sinto, sinto, sinto cheiro Às vezes na hora de comer Eu já tô, sabe? Não aguento mais já comer a comida É uma terapia Porque você retoma a sua convivência com o alimento, né? Você pode perceber que a maioria das pessoas que comem mal Elas não gostam de cozinhar Não comem em casa Ou elas não comem em casa Elas não ligam o forno, né? Não ligam o fogão Então, você cozinhar, você retoma isso Vira um item de decoração na casa E é muito interessante o que a Mafalda faz Porque às vezes você vê muitas redes sociais Vendendo um hábito que a pessoa mesmo não usa, né? Não vive E ela não Ela faz as comidas que ela come Então, isso é bem interessante Porque as pessoas precisam entender isso, né? Isso, eu acho legal esses negócios mais personalizados Primeiro que isso bomba, né? Desculpa a palavra, mas é a melhor coisa Mas as pessoas se relacionam, sabe? Se ela faz, é fácil, deu pra ver que foi E funcionou pra ela Eu vou tentar em casa Não é aquele negócio, olha, receita infalível Tu olha assim, aquele cara Fala, nunca vou chegar naquilo Mas é uma pessoa normal Fazendo uma coisa normal A gente se relaciona, né? É um negócio que atrai a mulher Mesmo porque a mulher gosta de comparar É impressionante, não é verdade? Então, uma coisa que é, assim, factível Que é humano até, eu diria Eu acho que incentiva mais a gente, né? Com certeza E é super importante, assim, sem dúvida A gente incentivar as pessoas a retomarem o hábito de cozinhar, né? Eu acho que essa entrada da mulher no mercado de trabalho Principalmente grandes centros urbanos Acho que a gente tem muitos problemas em relação A transporte, trânsito As pessoas ficam muitas horas fora de casa, né? E, assim, claro que toda a família tem que estar envolvida Com o processo de cozinhar Mas acho que é muito importante a gente estimular isso Com as mulheres Não que a mulher tenha um papel central Mas que, às vezes, a mulher reclama do marido, né? Fala assim, ah, meu marido não me ajuda, não faz nada Mas, assim, às vezes, a mulher um dia ela vai cozinhar E, às vezes, ela conversando ali com o marido Ele vai falar, ah, não, mas eu não faço porque eu não sei Fala, não, então vamos aprender juntos E aí ele aprende E, a partir daquilo, ele passa a ajudar ela também, né? Ali a preparar também a comida dos filhos E um ajudando o outro Então, assim, só que, às vezes, assim Cozinhar, ele vem de um processo de aprendizado Por isso que é tão legal hoje o trabalho que a Mafalda faz Eu tento fazer também, incentivo que meus pacientes façam É aquele hábito antigo, né? A gente ia na casa de algum parente Aí comia uma coisinha gostosa Aí já vinha, assim, com um papelzinho Deixa anotar o que você fez, né? Isso, hoje em dia, a gente não faz mais, né? Porque os encontros familiares são em restaurantes Não são mais nas casas Então, acho que é importante a gente estimular isso Essa troca de experiências, né? Eu vejo muita gente dizendo Ah, eu não como mais saudável porque eu não tenho tempo Pra cozinhar Eu até gosto, mas eu não tenho tempo Aí prefere ir e vai e compra uma coisa congelada No supermercado, industrializada Você pode fazer o seu, né? Pois é, e um dia tu pode fazer a alimentação da semana inteira E congelar lá e vai funcionar, né? Com certeza Justamente, você tira um dia, congela tudo Faz as suas marmitinhas da semana Você não precisa comprar o congelado Você tem, porque congelado dura dois, três meses Né? E você também cozinhando, você aprende Que certos alimentos podem ser substituídos Então, por exemplo, tem gente que adora fazer bolo Mas... brigadeiro Adora fazer um brigadeiro Mas faz brigadeiro com leite condensado E aí não sabe que se de repente você fazer com uma massa de banana Ou então com inhame Você consegue o mesmo efeito do brigadeiro Só que sem aquela concentração de açúcar, né? Então, você quando volta pra cozinha, você vai aprendendo essas soluções Tá descobrindo, eu acho, ingredientes que você nunca usou antes É E que são muito bons, né? Muito bons, certeza Esse é o trabalho da nutricionista Vocês têm que introduzir E quase que chegar com a pessoa Prazer, inhame Inhame, sim Tereza, Tereza, inhame Eu tenho pacientes que chegam no consultório Porque eles não conhecem o que é um agrião Então, eles falam Não adianta você mandar Mandar não Pedir pra eu comer agrião Porque eu não sei escolher agrião Não sei o que é Então, você tem que fazer todo esse trabalho primário Então, as pessoas acham que vai chegar Você vai ter aquela dieta Aquele planejamento alimentar Que a gente nem usa mais dieta, né? E vai dar certo Não, a gente volta com tudo Então, o que é o vegetal verde escuro? O que que tá no grupo do carboidrato? O que que tá no grupo da carne? Então, você explica primeiro Pouquinho em pouquinho Pra depois a pessoa retomar a alimentação E isso demora um ano, dois anos Não é coisa de dois, três meses Que nem as dietas da moda oferecem Pois é, eu ia perguntar exatamente sobre isso Quando a gente pensa em dieta A gente quer logo resultados a curto prazo Na hora Tipo assim, eu quero Projeto Verão emagrecer pro mês que vem Pra semana que vem Tenho que entrar num vestido Isso é muito comum de mulher, né? Mas a gente tem que entender Que não é um negócio a curto prazo Instantâneo, né? É um negócio Saudavelmente tem que ser um negócio mais A longo prazo A primeira coisa que eu falo é o seguinte Tereza Você não demorou 22 anos Você demorou dois anos pra estar onde tá Então você não quer resolver isso em dois meses Então tem que ir aos poucos Até porque se a gente gera um estresse De que quero resultado em um mês Quero resultado em dois meses Você aumenta o hormônio cortisol dessa pessoa E a pessoa estressada Aumenta o acúmulo de gordura Então não vai emagrecer Que nem a Mafalda falou Tem gente que não come nada E não emagrece Não emagrece justamente por isso, né? Então todo um processo metabólico Que as pessoas esquecem que isso existe Existe todo um metabolismo no nosso corpo E as pessoas acham que é só questão de O que come e o que não come E não é assim, né? Legal A gente vai pra um break Mas já já a gente volta Bebe uma água Porque a água não tem caloria A água não engorda Bebe e volta Que a gente vai conversar mais Sobre dietas Ou hábitos alimentares Voltamos da cozinha Pra botar em prática Porque a gente tava conversando Como assim? Mafalda faz as receitas Tá lá no canal do YouTube E não vai mostrar pra gente Não, vou mostrar Vou mostrar E vou, gente Primeiro, antes de eu continuar A falar com a Mafalda A gente tem que tirar esse Esse mistério Desse sotaque gostoso O sotaque É que eu sou de Portugal Olha Mas eu moro aqui tem sete anos E eu tô um pouco alérgica também Agora, então assim A voz anasalada É alergia Não, mas é charmosa É charmosa Deixa eu bem-vinda de novo Pra nossa cozinha Obrigada Vamos lá Não tem avental Não tem nada, né? A pessoa vem assim Eu cozinho assim mesmo Em casa às vezes é assim Não, em casa é sempre assim Não sei Não tenho avental Mas então Olha, essa receita é bem fácil Tudo que tem lá no meu canal do YouTube É super prático e rápido Porque como eu tenho uma filha de três anos Eu não fico muito tempo na cozinha, né? Muitas mães se relacionaram com isso agora Não é, é uma coisa Fazer rápido, né? Não gosto de ficar muito tempo Aquela coisa Né? Então, essa é bem fácil Então vamos começar? Vamos Lembrando que O canal da Mafalda Vai aparecer aqui o contato E os ingredientes estão aí Receita de bolo de alfarroba Você precisa de? Ó Cinco ovos Inteiros aqui Só a letra Uma xícara e meia De chá De açúcar mascavo Não tem problema não É assim mesmo Uma xícara de leite Uma xícara de farinha de trigo Uma colher de óleo de coco E uma xícara de alfarroba em pó Que pode ser assim a coisa mais estranha Alfarroba, né? Tem umas pessoas que não conhecem Onde encontra? Assim, em loja que vende produto natural Alguns supermercados também tem Se você é que nem eu Não é muito escolado Nessas coisas Chega na loja de produto natural E diz pra moça Moça, eu quero alfarroba Pronto Alfarroba em pó É Perfeito Lembrando Se você não conseguiu anotar tudo Ou no final viu aí Que perdeu algum passo Fica tranquilo O canal dela vai aparecer aqui Temos o nosso canal do YouTube também Daqui a pouco vai estar esse programa lá Você pode assistir Pausar, assistir de novo Cansar da nossa cara Não tem problema Pronto E o nosso site A receita também vai estar lá Vocês viram a gente se enrolando Porque a gente já estava empolgada Queria ler os ingredientes Fazer a receita Mas a gente só fez um passo, tá gente? A gente só fez colocar Botei cinco ovos aqui, né? Só isso, né? Joga cinco ovos aqui e é isso E agora vamos juntar açúcar mascavo Eu vou usar sempre a mesma medida Tipo, uma xícara de chá Ou uma tacinha assim De açúcar mascavo é uma xícara e meia, tá? Eu gosto de usar o açúcar mascavo O mais escuro possível Porque ele acaba sendo mais natural, sabe? É meio refinado Então, é... Eu sou aquela que sempre joga tudo fora Ótimo Tipo eu É, tipo Sempre acontece No meu canal as coisas caem às vezes Vamos lá Você se misturou com o liquidificador de uma coisa Vai? Vai! Pronto Isso aqui é só o açúcar Com os ovos E agora a gente vai juntar o restante Temos aqui uma medida de farinha de trigo Tá? Quem não pode farinha de trigo Pode usar farinha de arroz Tá? Não tem problema Ela não tem fermento Eu não adoro botar fermento nos bolos Porque às vezes o fermento que faz um pouquinho as pessoas incharem, sabe? Então, não costumo colocar Alfarroba em pó Tá? Alfarroba é um bom substituto do cacau Porque, ó É menos calórico Não tem glúten Não tem gordura É mais saudável O corpo não tá cansado disso Então, assim, é uma coisa nova O gosto é diferente Mas é parecido ao mesmo tempo Tem que experimentar pra entender Bom Uma medida de leite Pode ser leite de vaca Pode ser leite de arroz Isso aqui é um leite Semidinatado Normal De vaca mesmo E agora Duas colheres de sopa Portanto Será essa aqui a medida, né? Duas colheres de sopa de óleo de coco Que nesse momento tá assim Porque aqui está frio Então, ai Ele fica assim Muito, inclusive Né? Mas ele poderia ser também líquido Vamos lá Foi, né? Foi Pronto E agora Olha como isso é rápido, pessoal Já tá pronto Já tá pronto Só aqui Que delícia Uma vez que dessa vez Eu agora consigo Agora vai, hein? Vem Eu tenho fé Vira E só uma coisinha Uma misturadinha, né? É, só Se grudar, gente Na parede do É, só Do liquidificador Sim, mas por favor Desliga o liquidificador Antes de fazer isso, tá? Fica uma dica aí Especial do espaço feminino Pronto Agora só mais uma vez E a gente acabou Gente, comigo acontece cada coisa É que receita é muito chato, né? Você ter que repetir Porque imagina Ah, deu errado Tem que repetir tudo Aí às vezes eu queimo a mão Então as coisas assim acontecem Pronto A boa ajudante culinária É que guarda as coisas É Eu não gosto tanto de arrumar a cozinha Confesso Eu adoro cozinhar Mas arrumar a cozinha Ah, eu sou dessas Isso agora? É assim, né? Cozinhar é legal Limpar depois É, limpar depois não é tão legal Mas tem que limpar Fica bem líquido, tá? Esse mesmo Olha Ele é bem líquido Ah, dá uma massa considerável É bastante a quantidade É Hum, o cheiro tá bom Ah, ele vai no forno pré-aquecido Bom, depende do forno Mas é bom botar numa Temperatura alta Tipo 230 220 Por aí E vai de 20 a 30 minutos É só ir olhando Quando ele Não tem problema Quando tipo você mexer Ele não tiver já tremendo Não precisa nem botar o palitinho Você vê que ele já vai tá Vou botar aqui Ah Cheio Mas é isso 20 a 30 minutos 230 Não precisa ter aquele negocinho De dourar Que às vezes pode Queimar Um pouco Ah, agora é isso Esperar E provar Pra ver se vocês gostam Hum, daqui a pouco A gente vai experimentar Mas antes de eu voltar pra sala Eu queria que a Mafalda Me falasse um pouquinho Sobre o canal dela Como é que surgiu a ideia Como é que funciona O que que você faz? Então É Foi a Vai fazer dois anos agora Meu projeto Seja Feliz Sem Dietas É Na verdade Vou virar seguidora Então É porque eu fiz muitas dietas Na minha vida Tipo assim Durante 15 anos Eu fiz tudo o que apareceu Na minha frente Passava fome Desmaiava Tinha de tudo Testei um pouco de tudo Entende? E realmente A cada ano Engordando um pouquinho mais O corpo vai se acostumando com isso Você come menos O corpo se acostuma E Eu fui ganhando peso Então eu passei de 48 Para os 60 quilos Sempre fazendo dieta É um pouco chato A pessoa faz o esforço Não come E eu ia engordando E aí Quando eu engravidei Da minha filha Três anos atrás Quatro anos atrás Eu tive que parar de fazer dieta Falei Não, não vou fazer dieta Claro Não vou Não dá E eu parei E eu comecei a estudar Alimentação consciente E intuitiva E comecei a entender melhor Essa minha relação com a comida Que eu realmente Tinha uma relação muito Preocupante com a comida Eu me sentia sempre culpada Eu tinha pânico, sabe? Ficava mal Depois de comer demais Uma festa Era um terror Eu faltava nas festas E eu acho que muitas mulheres Hoje em dia passam isso Assim De não sabem mais o que comer Ah, faz a dieta qual? Das proteínas A outra E o que eu defendo É realmente você comer Coisas boas Que vêm da natureza Coisas que você gosta Que te fazem feliz Você não passa fome Sem culpa, né? Sem culpa Você entender E entender que é um processo Mudar a alimentação Como a gente estava falando Não é Quando me perguntam assim Ah, então daqui a um mês Eu tenho um casamento Eu falo, esquece o casamento Você quer ser feliz Você quer ser Ficar bem pra vida Ou pro casamento É um casamento Que vai resolver tua vida O casamento Tá tudo bem Então assim A gente aprender a comer Com consciência, sabe? Tendo noção Que estamos comendo Aqui, agora Não estamos E aí, dois anos Já deu pra dar uns retornos Umas histórias interessantes? Muito, muito Eu tenho muitas alunas Assim, tenho muitas seguidoras E E Tem também as minhas receitas Que foi uma coisa Que eu coloquei no canal Mas Acima de tudo Assim, eu trabalho Essa parte de Das mulheres entenderem Que o nosso corpo é um todo Que interessa muito O psicológico Interessa muito Elas se entender E resolver seus problemas Porque é isso Não adianta estar magra E infeliz, né? É, não E você entender Que o seu problema Imagina Você separou Você passou Foi demitida Isso tudo se reflete Na sua vida Então tem mulheres Que buscam na comida A solução Ah, a comida É minha única amiga Válvula de escape Então assim A gente entender Todo esse processo Eu acho que é muito importante Muito legal Enquanto o nosso bolo Está no forno A gente vai para o break E já já a gente volta Conversando mais Sobre comer Dieta Ou novos hábitos alimentares Fica aí Voltamos com o espaço feminino E o nosso bolo Já está lá no forno Mas a gente voltou Para o bate-papo E a gente aprendeu muito Esse bolo de alfa-opa Rendeu o bolo Mas rendeu também Muita coisa bacana Quem nunca Como a Mafalda Testou todas as dietas Da vida E se frustrou Em algum momento Porque não Não teve o resultado Que a revista prometeu Não teve o resultado Que o site prometeu E eu queria falar Um pouco sobre isso Para vocês O que vocês acham Desse tipo de dieta Jejum intermitente Uma refeição Durante o dia inteiro Ou troca refeições Por pozinhos Misturados com água O que vocês que são da área De nutrição mesmo Pensam sobre essas coisas É, hoje Tereza Assim, a gente vê O fenômeno dos transtornos alimentares Eu imagino que assim Hoje no dia a dia Do nutricionista do consultório É o que a gente mais Assim, identifica Mesmo que o paciente tenha Um nível Leve, inicial Mas assim Transtornos alimentares Envolvem uma série De desordens De origem psicológica Que vão impactar A saúde da pessoa Pela alimentação Então tem a anorexia nervosa Que é quando a pessoa Ela rejeita alimento Ela até usa o jejum Ou provocação de vômito Alguma maneira de compensar Uma perda de controle alimentar Que ela teve A gente tem a bulimia nervosa Que aí geralmente assim A pessoa Ela vai ter também Uma alteração Pro processo de compulsão alimentar E a gente tem outros transtornos A gente tem a vigorexia Que é uma pessoa que busca Um corpo extremamente musculoso Forte e definido A gente tem a ortorexia Que é um transtorno alimentar Emergente Que são casos novos Que a gente está observando E a ortorexia É onde a pessoa busca Uma alimentação extremamente limpa Extremamente saudável Um padrão muito rígido De alimentação saudável E essa busca por um padrão Muito rígido De alimentação saudável Também causa doença Você vê assim Que Importância do equilíbrio Exatamente Então A pessoa busca em demasia Comer saudável E isso é um problema também Então Acho que é importante A gente entender Por que tantas pessoas Hoje estão Com transtorno alimentar Como a Mafalda falou Muitos pacientes Começam Transtorno alimentar Nesse processo Quer dizer Estou buscando dieta Quero obter um resultado Não procuro Um acompanhamento Nutricional De um profissional Acho que a questão De fazer dieta Por conta própria Também é um problema Porque a pessoa Por conta própria Começa a se restringir Começa Tem que conhecer o metabolismo É Exatamente A primeira coisa que você tem que pensar É por que você procurou essa dieta Geralmente quando a pessoa procura dieta O gatilho dela É alguma coisa emocional Então ela brigou com alguém importante Ou alguém disse que o corpo dela Não estava bonito E aí ela procurou essa dieta Então Por que você está procurando essa dieta Depois que você passar dessa fase Que você superar essa chateação Você vai continuar a sua alimentação saudável Porque geralmente o que acontece A pessoa busca a dieta sozinha Passa essa chateação E ela volta para o normal dela Então quando a pessoa chega para a gente A gente tem que procurar isso Saber isso Para saber de zero a dez Qual o esforço que ela quer ter Para mudar a vida dela E aí é a partir disso Que a gente tem que construir As questões das dietas Como vocês estavam falando agora Jejum intermitente Todas essas condutas A gente faz Para ajudar o paciente Que está em tratamento A longo prazo Tá? Então A curto prazo A gente tem que saber O quanto a pessoa Quer se comprometer a isso E ajudar a pessoa A entender que a mudança Não vai vir de um dia para o outro E depois disso A pessoa vai entender Que todas essas dietas Que a gente vê na mídia Não são salvadoras Primeiro a gente tem que se tratar Psicologicamente Para depois a gente Começar a se alimentar melhor Né? É um processo Que vai aos poucos Eu estava conversando No intervalo um pouco Com a Mafalda Sobre esses ingredientes da moda Né? Eu acho que o primeiro De hoje É o óleo de coco Mas eu acho que o que De longe Bate todos os recordes É o ovo Né? Porque o ovo já foi vilão Já foi salvador Já foi vilão Salvador 700 vezes E até hoje Eu não sei o que que é Mas esses ingredientes da moda Eles têm alguma comprovação Ou alguém pega e investe por trás E diz Esse vai ser o da vez Como é que funciona? Assim Tem pesquisas científicas Que são conduzidas E novos resultados Das pesquisas Trazem para a gente Profissional Novas orientações Né? Então em relação O ovo Na década de 80 90 Imaginava-se que O colesterol Consumido A partir da dieta Era o principal Causador Do aumento Do colesterol sanguíneo Então Era uma prática A ser recomendada Eliminar alimentos Que contêm colesterol Para que nosso corpo Produza menos colesterol E a gente tenha menos Colesterol no sangue Mas pesquisas Que Se tiveram Um desfecho Na década de 90 E vieram à tona Para a gente Há pouco tempo Há 15 anos Atrás Vieram mostrando Que A gordura saturada E a gordura trans São mais importantes Para o aumento Do colesterol Do que o colesterol Consumido a partir Dos alimentos Então na verdade Houve uma mudança Que foi determinada A partir de pesquisas Científicas E o ovo Na verdade Ele é rico Em colesterol Pré formado Em vários nutrientes A proteína do ovo É excelente Que albumina O ovo É rico em biotina Colina Então o ovo Contém diversos nutrientes Mas por conta Do colesterol Pré formado Era uma rejeição Hoje não Quer dizer A gente já sabe Que faz muito mais Mas é muito pior Para o organismo Consumir um biscoito Recheado Que é industrializado Que tem corante Tem a gordura trans Do que consumir Um ovo Quer dizer Fazer um lanchinho Para a criança Às vezes Ali com um pãozinho Com ovo É muito mais saudável Do que dar para a criança Comer um biscoito recheado Quantas vezes na semana Assim é recomendado Olha Tem pacientes meus Que comem 5 ovos Por dia E aí vão consumir 35 ovos Por semana A gema A gema é rica em colina Ótima para cabelo e unha Então Olha aí Olha isso Cabelo e unha Falou que a gente queria ouvir A questão da ingestão de gordura É o que você ingere junto Então você tem que ingerir antioxidantes Que vem das frutas Dos legumes Das verduras Para a gente não ter uma oxidação Dessa gordura corporal Então é isso que as pessoas Não adianta você comer 5 ovos por dia E comer um monte de fritura E biscoito recheado Obviamente vai dar errado Agora 5 ovos por dia Mas com uma alimentação mais limpa Com fruta Com verdura Com legume Dá certo Então foi uma coisa Que ela tocou no intervalo Um ponto interessante O alimento é milagroso A partir do Do que a sua dieta é Então se o seu perfil de dieta É o perfil de industrializado Esse alimento não vai fazer milagre Agora esse alimento Só junto com uma dieta adequada Ele vai te ajudar Então é muito isso É uma ciência né gente E eu acho interessante esse negócio Olha A mulher na televisão Falou Que eu posso comer 5 ovos por dia E não tem problema Porque a gente é muito disso Pega uma coisa que eu vi E vira meu estilo de vida E não é bem assim Tem um estudo O que você quer alcançar O seu metabolismo Não tem cada caso Por exemplo Uma pessoa que tem uma Como eu tenho vários pacientes Com biotipo magro Jovens Que tem níveis de colesterol Elevadíssimos Nesse caso Por mais que eu vou orientar Uma alimentação Com baixo teor de gordura trans Gordura saturada Mas se esse paciente Tem uma genética A gente até no consultório Consegue pedir teste genético Exame genético Aí é um paciente Que eu não vou orientar Um consumo diário de 5 gemas Então cada caso é um caso A gente vai analisar A história do paciente E a gente vai montar Um plano alimentar Que a gente vai ter Alimentos defensivos Também como a Isabela falou Antioxidantes Né? Tereza, posso fazer uma pergunta? Pode, pode Ela falou sobre O comprometimento da pessoa Né? Com a dieta Ou a reeducação alimentar Mas como Convencer a família A entrar nessa reeducação alimentar Porque é muito difícil Se você fazer sozinho Quando você topa fazer Já é um desafio Né? Muito grande Pô, agora eu vou Mas você vê ali A sua família Com uma alimentação Totalmente diferente É difícil Mas aos poucos Por exemplo Se você chega Você não precisa impor A primeira coisa Que você vai ouvir É pra que você precisa disso Se é bobeira Se é ruim Prefiro o outro Mas aos poucos É uma receita Que você pega Que você mostra pra pessoa Que é gostosa Você não precisa falar Não diz que fez Com as coisas saudáveis Quando a pessoa gostar Daí tu conta, né? Você não precisa Você não precisa falar Estou de dieta Ou então Vou ao nutricionista Não vou mais comer isso Não se mostre fixada Que as pessoas Não vão se incomodar Com isso Então aos pouquinhos Você vai mostrando Pra pessoa Que dá pra se alimentar bem Eu tenho isso Na minha família Antigamente as pessoas Achavam que era um absurdo Eu ficar querendo comer orgânicos Hoje em dia Lá em casa Todo mundo come orgânicos E foram aos poucos Não fiz isso em um mês Fiz isso em um ano Então aos pouquinhos Você vai introduzindo E as pessoas vão vendo Que elas vão se sentir melhor Elas vão se sentir Com mais vitalidade E elas vão querer Seguir isso também Meninas Posso interromper vocês? O cheiro tá bom Eu acho que o nosso bolo Já tá pronto Eu queria chamar vocês Lá pra cozinha Pra gente experimentar Pode? Então vamos Enquanto isso Enquanto a gente Tá indo pra cozinha Eu vou perguntar pra elas Pra elas responderem pra gente Eu acho que é uma coisa Que muitas mulheres Têm dúvida Qual a diferença Do diet pro light Qual a diferença Menina Do diet pro light Light tira uma quantidade De algum ingrediente E diet normalmente É sem açúcar Produto mais indicado Você retira Um substitui Um você retira E o outro Você substitui Uma quantidade pequena Por outro Por outro ingrediente Qualquer Quem tá curioso Que nem eu aqui Eu 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 quero Não tá gente Mas olha Eu não aconselho Nem produto light Nem light Ah muito legal Bom saber Por quê? Sinceramente Porque sempre que você Substitui um ingrediente Por alguma coisa Olha Você bota o outro No lugar né Então assim Você tira o açúcar E você bota Ou mais gordura Tem que botar alguma coisa No lugar daquele ingrediente Entendi E muitas vezes São usados adoçantes Nesse tipo de produto Você tá botando a mão Tá tudo Ai meu Deus Não tem problema E eu sinceramente Não indico consumo de adoçantes Pra pessoas que podem Consumir açúcar Ou substitutos de mel E tal Porque são substâncias Que o corpo não sabe Muito bem processar Tem pessoas que ficam Com muito mais fome Por exemplo Quando comem adoçante É porque Ficam procurando As calorias Daquele doce Que não aparece Cientificamente O adoçante Primeiro você vê O açúcar E troca por uma qualidade De açúcar Melhor Não precisa O refinado O mascavo O demerara Você tem essa possibilidade Vamos experimentar Vamos experimentar Porque ficou lindo Ficou uma consistência bonita É ficou Ficou bem bonito Por cima Ele tá bem legal É bom Diferente Muito gostoso E ele tem uma quantidade De ovos maior Um pouco do que a receita Muito legal É como se fosse um brownie mesmo Ficou muito bom Não é aquele negócio Muito doce Se você Não aguenta Tem gente que Eu não consigo comer isso Porque é muito doce Eu como uma mordida E não consigo Aqui não Não é muito doce Lembrando mais uma vez A receita tá lá No nosso site Vai tá no nosso canal Do YouTube Bem como o contato De todas as meninas Foi um prazer Receber vocês aqui hoje Espero que vocês tenham gostado As portas estão escancaradas Pra vocês voltarem sempre E a gente termina com música Deixa eu colar aqui O nome da música Da Esté Me faz descansar Isso aí Depois de um bolo bom desse Ela vai cantar A gente vai ficar aqui Comendo e conversando Olha aí Tá derrubando tudo E até o próximo Espaço Feminino As vezes eu me desespero Enquanto eu espero Aquilo que eu tanto quero Eu sei que isso não te agrada Se sua voz fica no tempo Passa Eu fico a me questionar As vezes parece tão longe Ou tão distante Parece as vezes que Nunca vai chegar Nada é mais como o olhos Como o diamante Tão difícil é O que eu quero De se achar Então me faz descansar Sempre estás com o meu Senhor Me faz confiar Trabalhando estás em meu favor Quero me deleitar Tudo que eu preciso É do teu amor Sigo a te louvar Me faz descansar Sempre estás com o meu Senhor Me faz confiar Trabalhando estás em meu amor Eu quero me deleitar Eu fico a te louvar Eu fico a te louvar Em ti eu posso confiar Tudo que faz está perfeito E sempre será O teu tempo com a vontade Eu sei que é o melhor Por isso vou esperar Me descansar Me faz descansar Sei que estás com o meu Senhor Sei que estás com o meu Senhor Eu fico a te louvar Eu fico a te louvar Eu fico a te louvar